Pois esta é a lei dos profetas Nos ensine a rezar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O almoço de cada dia Dei-nos hoje Perdoai as nossas divinas Assim como perdoamos Os nossos devedores E não deixeis cair em tentação E livrai-nos de praticar o mal Amém 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 Amém